Veículo roubado aí, rapaziada. Segundo informações aí passadas pelo Copom, mais um veículo roubado. Foi pra esquerda. Sentir daquela favela aqui, que são os empregos legais. Eu já tinha, eu já tinha. Excelente, tá aqui na... Sentir do... É... Passa o carro aí, Ju. Bora, 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 bora. Bora, filho, encosta o veículo aí. Eita, prelo, aquele ali tá rápido, hein? É, motinha... Passou milhão. Chegou pra onde? Aqui, direito, direito. Bora, filho, já vai encostando o veículo aí pra... Desce, fica a mão na cabeça. Desmarcou. Bota a mão na cabeça, por favor. Você tá armado aí, filho? Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem alguma coisa no seu porte aí que possa estar me ferindo, ferindo meu companheiro de farda? Eita, que o 7 esteja levando sua moto, faz o emplacamento dela, tranquilo? Sim, sim. Ok, ok. Emplaca e, se possível, coloca seguro, viu? Porque se você perder ela, já era. Certo? Ok. Tudo certo pro cidadão aí. Tá indo no pátio do Detran. Tudo correto com ele ali, não possui nada ilegal. Tava aportando aí duas pá. Segundo mesmo aí, trabalha com... Auxiliar geral, né? Faz tudo aí. Entendi tudo um pouco. Então, vamos estar continuando o nosso patrulhamento aí. Poupa tempo aí, rapaziada. Onde você pode estar realizando as suas coisas aí, procurando emprego, depositando dinheiro, sacando dinheiro. Tico, você marcou um tiro de coach aí no poupa tempo aqui? No poupa tempo? É, o cara da moto ali pegou a moto e saiu correndo. Desce da moto. Desce da moto. Sobe, 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 sobe. Bora, 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 bora. Na hora que a gente chegou, ele montou na moto, saiu correndo pra moto e meteu o pé. Vai, vai, para, filho. Para, filho. Para, moto. É, ele tá errado. Sabia que foi ele que deu o tiro. Na hora que a gente ligou assim que ele viu a gente, ele caiu pro moto. Moto dele já tá toda ferrada aí, rapaziada. Vai tentar aí, postinho. Aqui é o P.C.P. P.U. Unidade 01 da PMSP aqui. Iniciando acompanhamento a uma moto Twister. Positivo. Tão passando aqui pra próxima a Blitz. Bora, bora. Vou tá continuando a modelação pra não atrapalhar o seu dirigir. Copom, o mesmo tá descendo aqui pro bairro Mulohant. O P.C.C.L. acabou de chegar em Los Angeles. O problema é que só tem agente só. Mais disparo de coach aqui embaixo. Só tem agente no patrulhamento. Não é. Vai, filho. Nem tenta. Para essa merda aí. Esse moleque vai querer fazer graça, mano. Ele vai tomar um capote. Aí. Bração. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Já era. Levanta a mão. Nem tenta, moleque. Tira. Ô, ô, ô. Tira a mão. Tá louco? Tá louco, moleque. Qual foi, qual foi, qual foi, moleque? Qual foi? Facilão. Agora eu descobri qual que é o BA dele, né? Porque ele correu. Deixa eu ver aqui. Ah, possivelmente moto roubado aí. Olha lá. A coach que eu falei. Dele mesmo. Ah, entendi. Que que é isso aí? Essa semente? Essa pá? Isso aí é o quê? Isso aí é... Semente já caiu já. Semente de maconha já caiu já. Pra plantar esse negócio aí. Maconha, né? Negócio aí, né? É. Vai cair aí. Não, pô. Cultivo ilegal de maconha. Cuidado o cara ali agora, senão... Sem muito papinho, Steve. Vambora. Rapaz ainda é meio revoltado, você tá vendo, Steve? É, revoltadinho aí. Aí, a rapaziada tá aí. O carro roubado aí, hein? O Los Santos, hein? É, e tá a próxima gente. Avenida principal. Ele tá... Entrando ali em Las Venturas, por cima. Sim, sim. Voltou a Avenida da Munetion. Quer ir por aqui ou quer ir por trás? Eu acho que por aqui por cima é mais rápido. Indo no sentido próximo. A gente vai descer perto da área 51 ali, mais ou menos. Pega aí, pega ele. Sim. Pegou DP passando de frente a começo e agora. Isso mesmo. Só mantendo essa rodovia aqui. QAP, cupom. QAP, prosiga. Unidade 01 de Rádio Patrulha aí da PMSP. Tá em acompanhamento aí a esse veículo roubado que acabou de aparecer pros senhores aí. Positivo? Toma aqui próximo. Aqui é um porto abandonado aí. O carro já foi puxado lá no Poupa Tempo. Acho que o cara abandonou o carro. Mantém nessa Avenida aqui que ele deve estar aqui ainda. Quando puxa ele não vai junto não? Não, porque só dá pra puxar se o carro estiver desocupado, né? Então, mas o carro foi puxado mais ou menos aonde? No Poupa Tempo. Não, não, não. Ele tava aonde mais ou menos? Aqui, nessa rodovia. Aqui, isso. Bem aqui onde a gente tá. Atrás da boate, pô. Então, tem que ver se acha alguém aí. Bem por aqui mesmo. Ali, 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 ali. Baixa, baixa, baixa. Passando no McDonald's. É, vou que ele vê. Positivo. Passando, passando no HP do Seijão. Chama, rapaziada. Chama, chama. Aí, aqui, aqui. Atualiza, Poupa, atualiza. Segura, 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 segura. Levanta a mão pra nós. Parou, moço. Positivo. Tinha uma ocorrência de um carro roubado aqui na região que ia sentar. Certo? A senhora que tava com o carro, né? Solta o papo pra nós aí. Só que, aí, eu vim com o Uber. Aí, tipo, eu não tinha dinheiro pra fazer o quê, sabe? Pô, vou botar com as parâmetros de frente da favela. Positivo? Aí, a senhora roubou o carro. Roubou o carro? Na onde? Não, negativo. Ué, o carro tava constando como roubado. Vai colocar, tio. O carro que a senhora tava. É que foi puxado pela seguradora. A senhora me fala, ó, na situação aí do Golf GTI. Se comprou novamente, se... Mas, tipo, o carro começou, como é que foi puxado? Eu não tô entendo. A senhora estava com o carro, como? A senhora sabe que a senhora tava pro carro. E o carro... Eu poderia chamar o dono dos veículos, tipo... Por mistério dos deuses, o carro desapareceu. Certo? Porque o carro foi puxado pela seguradora. A senhora sabe disso. A senhora é a única pessoa que tá aqui na região que o carro... Tava roubado. A senhora sabe disso. Que a senhora tá querendo meter o louco. Só a sorte que você não foi pegando o flagrante, viu? Só a sorte. Pode baixar a mão. Ele tá seguindo o seu caminho, hein? Bom, é o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar explicar o que aconteceu aí. A gente recebeu uma notificação aqui de um veículo roubado, certo? Veículo roubado. E... Nessa região aqui... Aquela moça era a única que tava aqui, velho. A sorte dela foi que o dono puxou o carro pela seguradora. E aí o carro... Possivelmente o carro desapareceu e ela ficou a pé ali. A gente não prendeu ela porque a gente não... Ela não foi pega em flagrante com o veículo, tá? Mas... Infelizmente aí foi liberada. Mas era ela sim. Era ela sim. Só que como ela não foi pega com o veículo aí... Não tem nenhuma prova. Foi liberada. Positivo. Infelizmente é assim que funciona, Steve. É. Não tem jeito de forçar o flagrante, né? Veículo roubado aí, rapaziada. Segundo informações aí passadas pelo Copom... Mais um veículo roubado? Foi pra esquerda. Sentindo aquela favela que... São os empregos legais. Positivo, postivo. Bora, 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 bora. Veículo roubado aí. Vamos ver se a gente consegue... Essa Dodge Ram aí? Sim, sim. Vixe, Dodge Ram é embaçada, hein? Mas vambora. Deixa eu ver. É ela? Não, na verdade não. Seguiu, seguiu. Pode ir, Steve. Então é a... Mesmo seguiu na avenida. Então é o trailer, então. Pega a esquerda, isso. Isso, é o trailer. Aparentemente é o trailer. Tá onde? Tá aqui? Isso, só mantém. Ah, posti. Já já vai abrir o visual dele. Visual, visual. Já solta o Jacobon, né? Copom, uma van é roubada. Tá se evadindo da guarnição. Excelente. Tá aqui na... Sentido... É... Faça o carro aí, Ju. Bora, 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 bora. Bora, filho. Encoste o veículo aí. Copom, uma laranja. Tá passando aqui no sentido Ponte Branca de SF. É sério? Filho, você tá achando que você vai fugir com essa lata velha ou não, né, meu querido? Bora, bora, filho. Nossa senhora, ele vai tentar jogar aí. Impossível. Difícil é acertar o pneu aqui. Calma aí. Esse aí é tranquilo. Esse aí é prisão certa. Pode dar um tiro no pneu aí, que ele deu um arro. Boa. Agora vai começar a brincadeira, moleque. Agora que a brincadeira vai começar. Ah, olha só quem é. Ah, tinha que ser. Tinha que ser, mano. E eu acho que é a mesma mina. É a mesma mina. Ela é do crime, mano. Agora nós pegamos ela, pô. Agora a gente pegou você, senhora. Agora a gente te pegou no flagrante, com o carro roubado. Ai, caramba. Segura. Agora pegamos a senhora no flagrante aí, com o carro roubado. Aí, rapaziada. Aquela mesma moça lá, que roubou o carro, que aí a gente não prendeu por causa que não foi pegando o flagrante. Agora ela tá pega aí, positivo. Calma, esse aqui é até calma. Não tem outro jeito. Ó, vou dar um tiro, dou uma raspada. Muda a frente. Calma, aí que a... Não saiu. Espera a posição. Aí. Aí. Posição, posição, posição. Segurou. Dei dois. Bora, bora. Segura, segura. Já era. Acabou, acabou por você. Acabou por você. Acabou por você. Acabou por você. Acabou. Acabou, minha senhora. Desceu, 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 desceu. Vai pular na água. Pulou na água aí, positivo? Positivo. Vou tentar dar uma taser nela aí. Ah, na água, na água não tem taser. Tem que pular, tio. Tem que pular. Pega a viatura lá, tio. Vai lá, vai lá. Ah, e você pulou também? Ixi, eu pulei também. Achei que... Vai lá, vai lá. Pode botar, pode botar que eu acompanho ela aqui. Vou ficar na bota dela aqui. Fugando a água aí, pessoal. Fugando a água aí, ó. Ela tá indo sentido pra onde, mais ou menos? Baixo da ponte branca. Tá chegando aqui na costa de SF. Costa de SF. Ah, tá, tá. Fechei, fechei. Achei que ela tava indo pra outra ponte. Ela vai chegar nessa... Tá voltando. Voltou. Voltando sentido... Tá voltando? Sentido LV. Voltou sentido LV. Sentido aquela ponte de ferro. De trem de ferro vermelho. Positivo. Vai subir? A outra viatura a gente foi fazer assim. É, tá bem longe subir. Ela tá bem no meio aqui do rio. Sentido aquela favela da barragem. Ah, eu tô vendo a viatura na ponte. Ela viu a viatura também e voltou. Ela viu a viatura e voltou. Ela vai pegar a fazendinha. Acho que ela vai pra fazendinha, Copom. Meu sonho é ela sair da água. Dá uma segurada na viatura aí, Copom. Porque ela tá vendo e tá voltando. Positivo. Se ela subir, os senhores entram. Vou montar aqui na fazenda aqui. Só então, cara. Que positivo. Acho que agora não sai. Acho que agora não sai. Segunda. Fazendinha. Subiu, Copom. Subiu, subiu, subiu. Pode ir, pode ir. Pode ir. Voltou. 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 Voltou de novo. Voltou pra água, Copom. Essa daí é atleta, Copom. Vai dar trabalho aí. Rádio Patrulha, equipe de Garra tá enriquecendo a situação de vocês aí. Informa novamente o QTH e qual é a QRU, por gentileza. Positivo, Garra. Unidade Rádio Patrulha da PMSP tá com uma QRU aqui de uma moça. Ela furtou aí uma van e na fuga acabou se jogando na água e positiva. Ela já tá basicamente aí uns 15 minutos na água. Pra lá e pra cá. A sorte que o Steve aqui participou das Olimpíadas Aquáticas e ele tá atrás dela aqui. À direita da ponte. Mineradora, Copom. Pode vir direto na rodovia. Saiu, 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 saiu. Tá correndo. Na fazendinha. Saiu aonde, saiu aonde, saiu aonde. Pulou de novo, pulou de novo. Ela foi até lá em cima e pulou de novo. Desliga a sirene. Desliga, desliga, desliga. Como é que essa viatura chegou aqui tomada? Ah, acabou a gasolina. Acabou a gasolina, Steve. Acabou a gasolina, Steve. Acabou a gasolina. Já deixou o carro ligado. Puta, mano. Fica aí estocado. Bora, 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 bora. Oi, Steve. Bora lá na viatura do lugar. É só vir pelo litoral. Tô aqui na avenida aqui. Oi, Steve. Oi. Bora lá na viatura do lugar. A mina tá na mão. Dá licença aqui, senhores. Tem erro não. Só que aí em vez de ir pela avenida do túnel, você vem pela avenida de baixo, que é a do litoral. A única que tem. Só ir reto aí, Steve. Já tá lá perto do morro... do morro Bela Vista lá. A idade alfa da rota, a gente chama a segunda dos aspectivos. E qualquer que eu tenho que ir, eu só jogando aqui. Aí, aqui, 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 aqui. Aí, pessoal, tá na mão aí. Alguma unidade necessita apoio? Meu Deus do céu, que ruim. É, é aquele velho de rada, né? Nadou, nadou e morreu na praia. O idade alfa da rádio patrulha finalizando o patrulhamento. Nadou, nadou e morreu na praia. Aquela vez... Aquela vez que a gente pegou você ali, nós não tínhamos pegado você no flagrante. Mas agora nós pegamos, viu? Não, era eu não. Era assim, você roubou dois carros. Era minha irmã gêmea. Era minha irmã gêmea, não era eu. Ela era... Ela era... Ela era do corte, então, Steve. Então, é... A gente recebeu pelo copom aí um chamado de roubo de veículo aqui pra cima aqui. Só que o dono do veículo puxou o carro pela seguradora e ela ficou sozinha lá em cima lá. Só que como não foi pego no flagrante do veículo, a gente acabou, teve que liberar ela aí, certo? Mas aí ela roubou de novo agora. Aí agora a gente pegou ela dentro do veículo aí. Mas tem que dar os parabéns desse policial que trabalhava, viu? Foi guerreiro demais. Esse aí participou das Olimpíadas. 100 metros rasos. Você pegou o irmão do Céu do Cielo. E é... É irmão do Céu do Cielo. Você pode ter um jeito pra fugir nadando, pô. Ah! Você tá aqui dentro do Céu 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 Legenda por Sônia Ruberti